A digital influencer e ex-miss Lauren Adana Lorenzetti, de 31 anos, foi presa na manhã desta segunda-feira em São Paulo, em cumprimento de mandado de prisão, expedido em 30 de abril do ano passado pela Justiça do Paraná. O atual marido da ex-miss confirmou sua condenação e explicou que ela já cumpria o regime semiaberto em razão do crime. A ex-modelo foi condenada em 2018 por forjar o próprio sequestro à mãe, em 2010, em Francisco Beltrão. Lauren está grávida de nove meses e precisou de ajuda para chegar à delegacia em São Paulo. Desistiram desse sequestro, dessa simulação, porque a polícia do Paraná passou a investigar. A influenciadora, que conta com 104 mil seguidores em rede social, alegou durante o processo que teria sido ameaçada por um ex-namorado, que hoje está morto, ao realizar o falso sequestro. O mandado de prisão diz que é seis anos de prisão e deram regime semiaberto em abril. O semiaberto, ela deveria comparecer, durante o dia ela pode trabalhar, desenvolver as atividades e à noite ela volta para cumprir a pena imposta. Provavelmente porque ela não compareceu ou não foi localizada, então veio esse mandado de prisão para que a gente cumprisse. A defesa de Lauren impediu a anulação das acusações, mas sem sucesso. Não cabem mais recursos ao caso desde 2018. A influenciadora também venceu os concursos Miss Renascença e Miss Paraná World Popularidade em 2012 e 2013.